Sejam bem-vindos ao Cripto Café. Eu sou o Malman. Comigo tenho os três magníficos, o Riclas, o Kiko e o Fubrocas. Olá, quarto magnífico. Olá pessoal. Olá. Como é isso? Já tenho saudades disto? Muitas. Fazemos isto desde o Natal. É verdade. Já tiramos férias. Desde o episódio especial com o Art Fork. Para quem não viu. Sim, tivemos um episódio especial com o pessoal do Art Fork Café. Caso não acompanhem, deem lá uma lista de olhos. É só ir ao YouTube e escrever Art Fork Café. E eles aparecem. E aparecemos lá nós todos. Exatamente. Das apostas que fizemos no último episódio, parece que o Kiko já perdeu a dele. A mais óbvia. Só para recapitular, o Kiko disse que o Bitcoin não ia passar dos 30 mil dólares. Foi rápida esta. Essa foi rápida. Aliás, eu acho que nós temos sorte. Vocês têm sorte de estar a ouvir este episódio porque esta gente agora não sai dos gráficos. Desde o Natal estão sempre a verradinhos aos gráficos. Claro. Triângulos e linhas Fibonacci. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que vale a pena na vida, mas é triângulos e Fibonacci. Se não faz isso também és mesmo estúpido. Não sei para que é que existe. Daqui a bocado abre o mercado chinês. A gente tem que acabar o episódio antes disso. Acho que é isso que estamos todos à espera. Exatamente. Claramente. O Kiko não. O Kiko não acho que olha para gráficos. Ele está de volta é das minings. Da rigs. É. Mas também temos de ter alguém a fazer isso. Exatamente. Como é que o hardware temos de ter cuidado? O hardware é. O hardware é tudo. Se não o blockchain para. O blockchain para todo. É um problema. E depois as notícias já são falsas novamente. É um problema. Eu. Depois já. Nós chegámos a ir a trazer esse. Esse aqui era um bom convidado. Miguel Sousa Tavares. Para falar cripto pessoal. Claro. Vamos mandar um e-mail. Claro. Mandamos todos. Cada um de nós mandou um e-mail. Os nossos ouvintes também. Façam pressão. E nós trazemos o Miguel Sousa Tavares. Isso. Para mandar mais fake news com o Fibrocas. Exatamente. E atenção que eu sou o Redis fake news. Por isso. Exatamente. Vai-te te esforçar. Querem comentar o preço. Antes de passarmos aqui para as nossas coisas. O nosso all time high. Eu olho para o gráfico. Se não olho é o dia todo. Vou olhando. O que é que tu faz? Sneaky sneaky. Sneaky sneaky. Os intervalos e tal. É um grande absorvedor de produtividade. Apenas por curiosidade. Para ver quanto é que estás a ganhar. Ou por outro lado. É um bom catalisador de procrastinação. Exatamente. Sim, sim, sim. O único gráfico que me interessa é o gráfico aqui das visualizações do nosso Cripto Café. Está a crescer exponencialmente. Está a crescer exponencialmente. Já fiz um triângulo. E acho que vamos para a lua. A semana passada. Invistou no token. Invistou no token. Exatamente. No final do próximo ano. Já temos bastantes ouvintes. Vamos fazer um ICO. Sim. E vai. E atenção. Quem tiver o token pode ouvir o podcast. Quem não tiver o token também pode ouvir o podcast no mesmo. Mas quem tiver o token ouve o podcast com o token. Pá. É assim que está aí. É assim que está aí. É assim que está aí. E já agora para nós seguirmos no gráfico. Ajudem-nos e partilhem este episódio com os vossos amigos. Aqueles amigos que sabem que vocês investiram no bitcoin há seis meses. E que agora vos estão a ligar. A perguntar onde é que vão atorrar o dinheiro. Partilhem o episódio com ele. Que nós apontamos para as melhores shitcoins. Acho que consigo convencer qualquer pessoa a comprar cripto ao escudo. Exatamente. É melhor em moneda. Em moneda, claro. Em moneda, sim. Mas cripto ao escudo, claramente, vale a pena meter todo o dinheiro que a pessoa tem. Eu acho. Cripto ao escudo é rei. Sim, sim, sim. Já tive pessoas a insultar-me por causa disso. Vocês estavam à espera que o preço continuasse a subir no início do ano? Sim. Já não estava a pensar que continuasse a subir há imenso tempo. Mas, enfim. Eu, pelas minhas minhas letras, é fácil de ver que sim. Eu, por acaso... Pá, mas eu quase sempre sou bolista nestas alturas. Pois. Eu ia dizer. Tu também nunca estás à espera que o preço esteja. Portanto, isso não vale muito. É, pá, mais ou menos. Sabes que estou. Só que ainda... Pá, só que eu nunca consigo ver. É tipo, pá, no dia... Não, consigo... Pá, nunca consigo ver. Bom, é difícil um gajo prever que naquele dia cai, não é? Pronto, pode... Há maneiras e tal, mas pronto. Mas, normalmente, eu gosto é de ver a treine maior. Pá, essa aí continua a crescer boa. Desde o verão, pá, é um bocadinho antes, se calhar. Desde abril, pronto. Para ser mais... Para ter... Para dar um... Se pode ser para um bocadinho mais. Eu, para ser sincero, estou a continuar com que o 2021 seja um bom ano. Acho que como nós todos. Mas, para ser sincero, estava a pensar que no início do ano, no dia 1, que o mercado ia afundar com força. Mas porquê? Porque, pá, costuma ser repetitivo, é o que tem acontecido ao longo dos anos. Pá, eu diria que isso aconteceu hoje, não é? Sim, aconteceu hoje, exatamente. Mas, ainda assim, está acima do preço que estava no final do ano. Sim, mas é... É para subir o preço no final do ano. Por isso, lá está. Isso é o meu problema. Eu já disse isto a várias pessoas. É o meu problema com o pensar que vai descer, que é, se continuar sempre a subir, quando realmente descer e eu estiver certo, vai parar num preço mais alto do que aquele que eu queria para comprar. Exatamente. Pronto. Daí é que vale a pena comprar. Exatamente. Precisamente. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. E, graças a isso, estou eu e o Riclus sem bitcoins, é o que parece. É verdade. Eu vendi tudo em dezembro, não tenho nada. Eu já não tenho nada neste setembro, por aí. Desde o final de verão, olha, fiquei sem nada. Isto é a nossa forma de dizer para não nos virem chatear, a perguntar onde é que se há de investir, que nós não temos jeito nenhum para isto. Nós sabemos qual é nada. Sim, só quero euros, mais nada. Exatamente. Eu era maximalista. Dos euros. Ora, parece que tivemos mais um aniversário do bitcoin, não é verdade? Já nasce o bloco. Parabéns, já nasce o bloco. O bitcoin faz-nos muitas vezes durante o ano. Pois, também cada evento faz um aniversário. Exato. Mesmo coisas que são um não-evento. O white paper é o primeiro post do Satoshi. É o do Genesis Block e é o do Pisadei. Pelo menos esses. Pronto. Isto daqui a 10, 20 anos vai ser feriados internacionais. Feriados internacionais. Acho que sim. E os álbuns também. E os álbuns. Os álbuns vai ser um evento de uma semana. É tipo Natal. É uma festa. Não, é só de 4 em 4 anos. É tipo os Olímpicos. Por acaso, este aniversário do Genesis Block traz-nos uma coisa, um ritual, que é o proof of keys day, é a prova que somos donos das moedas, que consiste em tirar o dinheiro todo que estejam em custódia, ou seja, que não estejam em carteiras que nós temos acesso e pôr em carteiras que nós tenhamos acesso para provar, para que as empresas que fazem custódia possam provar que realmente têm lá as nossas moedas. Queres saber-me bastante disso que é interessante? Nos últimos 3 dias, desde o fim de semana, com o fluxo, tipo, para exchanges, pá, aumentou exponencialmente. Por isso o pessoal fez exatamente o oposto. Para exchanges ou de exchanges? Para, 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 para exchanges. Por isso é que até, pá, o preço acabou por cair, não é? Mas, já, aumentou bastante. Por isso é que, já. Então, mas, ok, mas a notícia dia 2 foi que nos primeiros 2 dias do ano tinha havido o maior outflow da Coinbase, por exemplo. Pá, pode ser da Coinbase, eu não digo que não seja da Coinbase, mas eu estou a falar de All Exchanges, estou a falar de todas, no geral, estás a ver? E houve um aumento, houve um aumento bastante significativo. Pá, da Coinbase especificamente pode ter saído, mas, pá, eu só disse que eu estou a falar do CryptoQuant, pá, e há de All Exchanges, não é da Coinbase especificamente. Sim, mas a própria CryptoQuant disse isso que eu estou a dizer. E pá, olha, se for ao... Não, se calhar disseram isso foi mais tarde, pronto. Pode ter sido... Ouvisse nos primeiros 2 dias no Coinbase. Não, eu vou ser honesto, eu sei que aquilo estava, pá, que a estatística do NetFlow estava bastante, estava ao contrário, não é? Estava a sair muito dinheiro das Exchanges. Mas, pá, nos últimos 3, 4 dias, pá, aquela merda, houve uma mudança clara. Mudou, boé. E eu, para confirmar, até fui ver os Coindeadistroids, ou seja, pá, as moedas que basicamente estão paradas há muito tempo e que são, pá, que são mexidas. E, pá, e também houve um aumento muito, muito significativo dos Coindeadistroids. Pá, por isso eu acho que há uma relação. Pode não ver, mas parece-me que é. Sim, com a prensa assim alta, as pessoas tendem, pelo menos algumas, a tirar lucro. E fazem bem. Ah, eu tenho de tudo, muito sinceramente. É pessoas a tirar lucro, é pessoas novas a entrar. Claro. Alguns a tirar lucro de curto prazo, outros a tirar lucro de há muito longo prazo. Enfim, há de tudo mesmo. Falando no Prof. Fofki, se calhar voltando, o Furoca estava-nos aqui a dizer que houve uma grande migração de moedas Project Changes para custódia, ou seja, o contrário do Prof. Fofkiz. Isto é um evento, mas talvez seja um evento apenas para os mais puristas. Exato. Para os que estão aqui mais pela tecnologia. Os três ganhos estão pela tecnologia. Exatamente. E eu acho que aqui de nós os três, talvez o que tenha feito melhor Prof. Fofkiz é ter sido o Kiko. Confirmas, Kiko? Sim, eu só tenho qualquer coisa no Kraken. Mas, mais foda mais estar no Tireiro. É, pois. Sim, que isto, pá, não sei quais as notícias têm saído, nomeadamente do Moneiro. Acho que vamos falar disso, mais óbvio. Estou a ficar até hoje com aquele feeling de que... É melhor vender-se, daí. Não, é melhor tirar da Exchange, pá, Wallet. Pois. Pode ir a zero, que a gente não vende. Exato. Ficamos agarrados a isto. Estamos casados com a moeda. Hold forever. Estamos em mais. Agora podemos passar já para aí. Kiko estava a falar de notícia do Moneiro. Parece que o Bittrex, uma corretora de moedas, vai deslistar tanto o Moneiro como outras moedas focadas na privacidade no dia 15 de janeiro. Eles anunciaram isto de um momento para o outro, não se fazia esperar. O que é que achas disto, Kiko? Qual é que achas que é a razão? Eu inicialmente achei que era uma coisa regulatória. Não sei. Pois, mas o estranho é porque é que outras Exchanges sediadas nos States não estão a ter o mesmo problema. Eu falo, por exemplo, do Kraken, que até vi um tweet do CEO, lá quem é, a falar que eles, até ver, não tinham nenhuma indicação por partes reguladoras ou assim, relativamente à Moneiro especificamente. Ou seja, isto leva a crer que a situação deverá estar relacionada com algo específico do Bittrex. Agora, o que é que eles andavam para lá fazer? Não sei. Também me interessa pouco. Não é. Não é porque tens, pelo menos, o Abra, não sei se vocês conhecem, mas o Abra é uma empresa dos Estados Unidos que oferece uma carteira para os utilizadores e que dá para investir em cripto e cenas de defis e coisas do género, fazem landings e coisas do género. E eles também vão listar as mesmas três moedas e eles dão um bocadinho mais informação e dizem que o serviço de custódia que eles utilizam está a retirar essas três moedas de serviço devido a preocupações regulatórias. portanto, eu até apostaria que tanto a Bittrex como a Abra têm o mesmo serviço de custódia que eu ainda não descobri qual é. Quando falas de serviço de custódia, estás a falar de quem em específico? Estou a falar de empresas que têm as moedas por eles. Não, não. Pois. Quem gera o cripto, no fundo, as carteiras das wallets. Exato. Quem gera as carteiras dessas empresas. E as exchange não geram as suas próprias carteiras? Algumas preferem contratar o serviço porque entendem que lhes fica mais barato do que ter uma equipa de segurança, não é? Sim. Não conheces a BitGo? Não. Não. Explica-me o que é a BitGo. A BitGo é o custódiano mais antigo. Eu sempre assumi que as exchanges faziam a sua própria custódia. Nunca me preocupei com isso. Houve uma altura em que a própria Kraken tinha custódia na BitGo. Ok. Kraken e a BitStamp ainda têm. Tenho quase a certeza. E acho que têm com outras. E depois criam uma espécie de rede interna em que as transações fluem mais rapidamente dentro do mesmo custódia. E não pagam fios? Não sei se não pagam, mas pagam menos. Não pagam fios de rede. Sim, isso é. Pois, exato. Não pagam fios de rede. É só um accounting. Mas acho que pagam fios na mesma, mas mais reduzidas. Ou se calhar é frio mesmo para fazer advertisement. A Kraken acho que deixou de usar ou usa muito menos. A BitStamp acho que ainda utiliza. Sim. Alguns hacks, tipo aqueles das KuCains e tal, talvez não tivessem acontecido se usassem esse tipo de serviços. Exato. A BitStamp ainda utiliza a BitGo. E a Lusa Digital Assets também usa? Olha, não. Mas utilizamos uma outra empresa da rede. Ok. Não estou para falar muito nisso, mas também não fazemos custódia própria dos nossos ativos. E as vezes é que a Lusa Digital Assets era homem que fazia um custódio afinal não. Epá, não. Não temos nem recursos nem à vontade para estar a fazer isso por nós próprios e com segurança. Confiar num OG de mercado e a ter as nossas moedas com mais segurança do que aquilo que eu próprio poderia prevenciar. Parece-me bem. É para isso que servem os custódians. Pois, lá está. Eu estou a ser apanhado de surpresa porque nunca pensei que funcionasse assim nesse tipo de serviços como o teu. Sempre assumi que eles fizessem a sua própria custódia e depois há delas que fazem melhor e outros piores. Um dos que deve fazer pior já é com o Coen. Não. E talvez os dos que foram bloqueados. A cara já não tem BitGo desde 2017 ou 2018. Ok. Desde 2018. A BitStamp ainda tem. Agora eu não sei quem é que ainda mais tem. Ou seja, isto isto... Há uns quantos custódians, não é por aí, tipo... Sim, sim. E estão em DF e são as carradas. Andam à luta a ver quem é que tem os clientes. Por isso, é pá, é uma cena relativamente... É uma cena comum. Sim, sim, sim. Já aqui falámos várias vezes também na empresa, na Anchorage, do Diogo, Mónica, também foi por onde começou, foi por fazer custody e agora faz todos os outros serviços que se pode fazer nas carteiras como a Abra e como as outras DFs e merdas do género, com lending e borrowing de ativos. Isto não torna as moedas ainda... Ou seja, o sítio não estão ainda mais centralizado? Ou seja, no lugar de ter as moedas centralizadas em cada exchange, afinal as exchanges partilham as mesmas custódias? Partilham custódians, sim. Sim, mas são várias wallets, não será só uma, não é? Está bem, mas estão a pertencer às mesmas custódias. Sim, mas está claro. Está seguro com... É assim, depois depende também do serviço, do tipo de serviço de custódia. Por exemplo, a Anchorage é... Acho que a BitGo não. A Anchorage é completamente... É um custodian completo, ou seja, as chaves estão sempre do lado deles. A BitGo eu não tenho a certeza, mas também penso que sim. E depois tem serviços como o Curve, por exemplo, que é utilizado no DF principalmente, ou como o... Enfim, há outro serviço que não está a faltar o nome, que basicamente o que eles fazem é a Key Management, não é... não é verdadeiro custódian. Fazem Key Management e oferecem-te... e as chaves és tu que controlas. E eles oferecem simplesmente a infraestrutura. A Unshare Capital? Não, não é isso que eu estou a pensar. Não, o outro que eu estou a pensar... Eu já te digo. Continua. Sabias que era assim que funcionava, foi Brocas? Pá, não, não sabia que era assim que funcionava, por acaso. Não. Pronto. Estamos... Estamos a pensar. Sim, pá, há de ser um misto alguns. O Kraken, por exemplo, agora deve fazer e outras Actions. Pá, porque chega um ponto em que depois também é uma questão de confiança, não é? Sim. Sim, ser custodian é isso. Isso é os outros confiarem em ti, basicamente. Exato. Pronto. Depois cada um tem as suas features diferentes. Isto é informação útil. Já fiquei a aprender coisas. Espero que os nossos ouvintes também tenham ficado mais esclarecidos. É sempre interessante saber estas coisas. Mas, voltando a Monero... Exatamente. E a deslistagem do Bittrex. Pá, não é nada que a gente até já não esteja relativamente habituado. Não é bom, mas a mim não me preocupa muito. Tanto é, pá, pronto. O preço se deixou um bocado, mas também não foi nada por aí além. O Bittrex nem é dos mais... Nem é dos que têm mais volume em Monero. Exato. Foi mais a notícia que fez o preço encher do que propriamente o volume que o Bittrex fazia. O BIRSC, por exemplo, que é uma DEX, não é? Tem um volume superior ao Bittrex em Monero. Quatro vezes superior. Jaiber, estabas a dizer que é a regulação rica. Mas tu especulas porque é que podem ter retirado o Monero? A razão é simples. É a mesma de sempre. É porque as moedas mais privadas, sem rastreamento, tudo o que seja moedas sem rastreamento, é a mesma coisa que na legislação nacional que há em Portugal. O regulador exige que a gente coloque os clientes que comprem Monero e as outras moedas, por exemplo, listadas nesse anúncio, de imediato, são colocados no nosso escalão de risco elevado. Mas, Jaiber, o que é que isso implica estar no escalão de risco imediato e elevado? Implica maior monitorização e maior cuidado em perceber porque é que a pessoa está a comprar as moedas. Ok. Ou seja, tens de fazer quase um babysitting. É o babysitting da pessoa. Sim, basicamente. Temos que fazer de qualquer das formas, por exemplo, para clientes de alto volume. Mas, mesmo que seja pouco volume e que seja para uma moeda dessas, passa a ser um cliente de alto risco, só por causa disso. Mesmo que seja para 100 euros. Seja um cliente que queira moedas privadas, acaba por trazer sempre mais custos a uma empresa, como a tua. Ou como outra que queira trabalhar com moeda. A Coinbase já disse que não adicionou a moeda ainda. Por ter questões relacionadas com a regulamentação, não sabe até que ponto é que é seguro ou não. O Bittrex agora fechou as portas. Pronto, acho que já houve há uns meses... Fechou as portas a moeda. A moeda, sim. Parecia que o Bittrex tinha desaparecido. E é o que vai acontecer a seguir. Só por isso. Há uns meses atrás, houve uma exchange australiana que também deixou de listar o Monero. Pronto, isto é uma luta. Acho que quem está aqui para... Quem está no Monero está a sentir. Sim, lá está. E por outro lado, é um bom sinal. Estamos a fazer um bom trabalho. E como não conseguem rastrear as transações, pronto, vamos listar. Temos pena. É um bom sinal o KB. Quer dizer, está a funcionar o que o Monero está a funcionar como é a resposta. Está a funcionar, mas não acho positivo que estas empresas deixem de trabalhar com o Monero. Acaba por prejudicar quem queira apenas manter a sua privacidade. Óbvio, mas já estamos habituados, não é? Isto é como se usares o TOR, toda a gente vai achar que tu estás a fazer coisas. Sim, mas vais começar a fazer cabos. Muitas vezes estás a navegar a net. Porra, estava bem o que me encontrava. Porque eu queria dizer, agora peço desculpa de interromper. Era o Fireblocks. Fireblocks também é outra empresa muito utilizada para custódia e faz mais ou menos o mesmo. Só se algum hacker nos tiver a ouvir, o Riclus acabou de dizer as melhores empresas que podem aquear neste momento. Sim, basicamente. Terem bilhões em balance. À vossa espera. E boa sorte. Força nisso. Se conseguirem, já agora depois lembrem-se de nós. Mandem-lhes uma visita. Exatamente, nós é que dissemos. Pode ser em Monero, a gente está a dizer. É melhor em Monero, é sempre melhor em Monero. Curiosidade, nas moedas que o Bittrex vai deslistar está o Monero, está o Zcash, o Green, acho que é o Green, que tem Mimble Wimble. Sim. E está o Dash. O Dash. O Dash, que é uma moeda que está connosco desde 2014. Começou por Darkcoin e fazia marketing, publicitava-se como uma moeda privada e a primeira coisa que eles fizeram quando o Bittrex disse que ia deslistar foi dizer que eles afinal não eram assim tão privados. Exato. O que é interessante. E depois, ainda mais interessante em cima disto tudo, é que a Bittrex não deslistou um fork de Monero. Sim, que apoia. Sim, que é o XHV, ou como é que se chama, o XVH. O Heaven. Ah não, o Verge. O Verge. O Verge não é fork de Monero. O que... Não, mas o Kiko está a falar é o Heaven. É o Heaven. Que também tem uma stablecoin. E é um fork. Sim, começou por ser um fork, não é? Agora há razão porque eles não deslistam essa, pronto, porque lá está se calhar... Eu acho que se esqueceram. Eu acho que se esqueceram que eles tinham lá uma carreira de shitcoins, nem se lembraram que aquela também era. Eu acho mais curioso foi ter visto o tweet do Winklevoss, da Gemini, a dizer todo orgulhoso que Ah e tal, nós continuamos aqui e estamos orgulhosos em ter Zcash no nosso portfólio e não ter sido algo de whatever desliste. Deve ser um bocado estranho é que eu ouvi esse tweet. Pois, é engraçado, é o... É o founder da Genesis, não é? Um dos irmãos... Da Gemini. Gemini, Gemini, isso. Um dos irmãos Wikilops. Olá, como é que tu lhes diz? Winklevoss. Winklevoss. Wikilops. Wikilops é muito bom. Acho que a gente disse que é um dos poucos nomes que são ótimos. Temos que começar a chamar-lhes assim que não importa. Não, acho que só tu é que disseste um nome que é... Wikilops está tipo épico. Vou guardar para a história. E com isso é o que eu queria dizer. É sim, porque os gajos têm essa merda no portfólio e não querem ver aquela porcaria a desvalorizar. A perder volume. Pois, e estão a tentar manter volume. Eu acho que eles investiram na companhia. No ICO. Não foi um ICO, foi uma espécie de... Ou seja, os primeiros quatro anos de mining eram para os primeiros investidores. Eles investiram nisso e o ICO tem bastante interesse que o Zcash não morra. Tanto eles como... Não custa nada, não é? Sim, exatamente. Tanto eles como o gajo da Grayscale também têm investimentos em Zcash. Sim, o baby-se. Exatamente. Eu já me disse o nome dele, que era para não dizer mal. Mas eu digo... Assim já não se interessa. Pronto, eu vou começar só a dizer o nome das companhias e vocês depois dizem o nome da pessoa. Para não correr mal. O interessante da Gemini é que eles... Lá está, nesse tweet, agabaram-se de não deslistar as ICOs e por alguma razão continuam a não listar a Monero. Pois, mas é isso. Eles estavam a fazer essa diferença. Porque ninguém usa a privacidade nos ICOs, por isso está tudo bem. Eu acho que é bocado por aí, sim. Também, muito sinceramente. Isso, porém, não tem muito Monero, não é? Se eles tivessem muito Monero, se calhar já está listado. Mandei a Monero ao homem, para ver se o tem incentivo. Eu também fui agora ver e a âncora dos do Mónica não tem Monero. Não sei se tem Zcash, vou ver também. Está para tirar muita informação sobre as empresas. Parabéns. Ok, Monero está fixe. Já andamos há três semanas para falar de Ripple. Vocês ainda se lembram o que é que aconteceu? Eles têm Zcash, mas não têm Monero. Pá, levaram com o Lost 8, com o processo do Security Exchange Commission. Mas não chegámos a falar disso no último episódio? Não, nós não falámos. Tinha ideia que tínhamos falado disso, mas se calhar não falámos. Se calhar foi no outro. Ok. Foi no Air Force. Ok, ok, ok. Não, também não chegámos a falar no Air Force, que foi ficando. Falámos, mas foi assim um bocado mais para o fim. Se calhar ficou meio esquecido, ou fica meio adormecido. Pá, mas o resumo é fácil. Os gajos criaram tokens à bola e, obviamente, não servem para nada. E pronto, estou com o processo em cima do SEC, porque basicamente tiveram a venda em Securities. E é um bocado isso. E o facto também do produto deles não ser usado por nenhum banco, etc. Tipo, também foi um bocadinho contra os gajos. Pá, deve haver mais coisas, mas pronto. Pelo menos isso foi os dois pontos principais com que eu fiquei na cabeça. Acho que ele também é uma merda e por isso. Todo o Ripple que eu tenho, que obviamente tenho Ripple, espero que vá para zero. Dava-me mais prazer perder o dinheiro todo que eu tinha metido em Ripple do que realmente fazer algum dia com aquilo por acaso. Mas pronto. Bem, também não sou grande apreciador de Ripple, mas se algum gajo da Ripple alarme e quiser cá vir falar um bocadinho, só para a gente poder rir e debater. Mas para mim tudo começa por aquilo nem se rir uma blockchain. Exato, é tipo isso. Só por aí já quase nem tenho interesse. E depois é um LOL do início ao fim, tipo, nem consigo. E vocês acham que esta multa que eles estão em vias de apanhar não poderá vir a ser problemática para outras moedas? Como, por exemplo, para o Ethereum? Mas já foi. O Ethereum já teve uma palmadinha do SEC. Acho que teve que pagar uma multa, acho que eu não sei se teve que pagar. Não, não teve, mas claro. Não, mas o que os gajos disseram foi que ele era considerado uma security. Não, mas que não era. A foundation? A foundation? Sim. É por causa do ICO também. Exatamente. Exato, exato. Mas assim, já tiveram problema, não é? Já o resolveram. Não, mas não tiveram. Não tiveram problema nenhum, meu. Não? Eu tenho ideia. A única coisa que aconteceu foi notícia, ou pelo menos publicamente não tiveram. Ok. Até pode ser que o Vitalik tenha tido alguma multa imposta pelo SEC, que a malta andava a dizer isso, que ele andava mais calado e mais… Contido, sim. Sim. Mais contido, menos reativo quando se falava de regulações e coisas do género, que seria por causa disso. É possível que isso tenha acontecido e depois tenha saído esse comunicado, porque basicamente o que o comunicado diz é que, na altura da ICO, o ETH poderia ter sido uma security… teria sido uma security. Exato. Mas que atualmente já não era porque a rede já tinha crescido o suficiente e já era descentralizada o suficiente para o Vitalik não ter influência na rede. Pois, Lester, era isso que eu estava a tentar perceber, era quem é que tu processas quando queres processar o Ethereum é o Vitalik, porque ele é o criador… Sim, mas toda a gente que usa Ethereum… São entidades fundadoras? São entidades fundadoras? Sim, mas toda a gente que na realidade usa Ethereum, não é? Tipo, mas ok. Mas por isso é que eles não vão fazer isso ao Ethereum, tipo, eles proporcionam, não é? Não, e atenção, aqui os alvos de qualquer processo que houvesse, são sempre para quem emitiu a moeda, não é? Para quem comprou a moeda. Precisamente. É diferente. Pronto, basicamente… Sim, mas o Vitalik podia alegar que foi o algoritmo, mas sim, ok. Não. Se era só estúpido, é ele que fez o algoritmo? Exato. Tem uma cara por trás, temos pena. Sim, pois. Isto é o problema de qualquer moeda que tenha uma cara. Sim, por isso é que o Satoshi nunca deu a cara, não? Sim. Isto é entre outras coisas. Isto são moedas que foram distribuídas, uma moeda que tenha proof of work, que não tenha sido pré-miner, não tenha pré-mineração. Tem sempre uma maior proteção. Tem maior proteção em relação a isto, porque não há ninguém que tenha criado a moeda sozinho. Pois lá está, é por isso que eu estava… Foste o primeiro minerador, mas aí tens mais alguma proteção porque podes dizer é pá, por acaso fui, mas eu lancei isto e qualquer pessoa podia se ter juntado logo à rede. Exatamente. E por sorte eu podia até nem ter sido o minerador. Sim. E o Ethereum é um fork? Não. Não. Por isso… Ah, o que eu quero? Começou do zero? Não, o Ethereum começou do zero, mas o Ethereum já tinha, era prime-mind. O fork? Foi prime-mind. Depois, pá pá, que me deixam. Sim, sim. Ok. O que o Ripple estava agora a dizer de minar e por acaso foi o primeiro, fez-me lembrar mais uma vez do DAS, que eles minaram e tiveram a sorte de ser os primeiros e enganaram-se e mineraram 2 milhões a mais. Mas pronto, acho que já falámos disso. Acho sempre engraçado. Uhum. O que é que vocês acham que vai acontecer com o Ripple daqui para a frente? Exatamente. Ah, vai continuar aqui a partida. Não estou a ver. Pá, se calhar, pá, se calhar olha todos estes parados e aquilo há de pampar e resolver o problema, mas sei lá. Aquilo como não tem utilidade nenhuma e não é utilizado por nenhuma empresa… Eu acho que os fundadores têm bastante dinheiro para pagar as multas de força ao mundo. Se calhar. Se não tivermos de forma. Sim, sim. Mas a questão é, no longo prazo, lá está, acho que é o que o Fubroca está a dizer, por muito o Army que tenha e FOMO e seja o que for e pampos e não sei o que. Exato. Mais cedo ou mais tarde a maltrade-se é que ele não serve para nada e é um lixo. Tipo, numa base de dados. Florificada. Tanta coisa que não serve para nada ainda por aí. É, é literalmente. Sim, mas com aquela marca de capo não há muitos. Pois não. Ah, o Ripple. Com o que tinha. É engraçado porque eles chamam que o seu produto principal era a parte bancária, em que eles permitiam transferências bancárias. Sim. E eu, pelo menos, não tenho noção mesmo dessa parte que sirva para alguma coisa. Aquilo é muito giro porque a própria SEC, a investigação deles basicamente diz que apenas 1% dos utilizadores da Ripple faziam algo com as moedas. O resto é especulação. Exatamente. Ou seja, e depois, depois do processo ser emitido, vários dos bancos citados nessas publicações de hype tivessem ou não estivessem alguma vez envolvidos e tivessem só a aproveitar a publicidade, vieram desmentir ou pelo menos dizer que não têm nenhuma ligação direta com a Ripple. E depois, depois de descartar. Descartar. Mas isso já todos sabemos. Saio de ir à água do capote. Exato. Sim, pronto. Mas como todos os secamos não duram para sempre. Sim, exato. Podem durar muito, pouco, subir muito, subir pouco, não é? Mas nunca duram para sempre, não é? Exato. Exatamente. Mas já secamos melhor feito que outros. Sim, e este foi bem feitinho. Este foi bem feito. A mim não me enganaram, mas me enganaram muita gente. E atenção, muita gente conseguiu fazer dinheiro com isto. E estão contentíssimos com o projeto, portanto. Sim, sim. A minha sorte foi do início ver que eles tinham um grande foco na banca e eu, pronto, nem quis saber. Não me interessa, mas de banca é uma palavra. Ok. Então vamos ver o que é que acontece. A gente, durante o ano, há até mais notícias sobre isto e vamos certamente relatá-las. Sim, aí há essa questão de o que sair desse caso poderá-se aplicar a outras moedas, não é? De causa de jurisprudência. Sim, e pronto, e aí pode ser interessante. Eu diria que não porque é assim, o que está a acontecer a eles já aconteceu a várias icos. É exatamente a mesma coisa. É verdade. A SEC tem encarradas, neste momento, posso dizer, acho que são algumas... Talvez não dizer, mas... Sim, tem uma lista. Já é de uma certa lista de processos. Sim. Que bom da lei, né? Portanto, enfim, já existe algum antecedente, alguma jurisprudência neste tipo de processos, o que é sempre engraçado de se ver. E continuam a aparecer, é pá. Tipo, eu vou vendo aí de vez em quando uma notícia qualquer, a SEC processa token na saída das quantas. No outro dia era uma empresa que estava a gerir investimentos, acho eu, nos Estados Unidos. Também, basicamente, eles diziam que faziam trading com arbitragem, não sei o quê, e só investiam em icos e perderam a maioria de dinheiro. Clássico. E foram processados pela SEC, pronto. Boa arbitragem. Acontece. Acontece às melhores. O Ripple, pá, não é muito mais que um ICO. Eles distribuíram tokens, continuam a ter a... É uma ICO contínua, no fundo. Pois, os fundadores continuam a ter 60% dos tokens de existência, mas não muda muito de uma ICO. Tem um sistema próprio deles, que eu também não sei muito bem como é que funciona, mas aquilo está longe de ser um blockchain, como nós idealizamos. Ok. Vamos ver. Próximos episódios. Exato. Esta semana, aliás, não foi esta semana, foi há dois dias, foi ontem. Foi ontem. O senhor Miguel Costa Matos, secretário-geral da Juventude Socialista, fez um tweet muito engraçado que eu vou citar. Não, mas... E depois... Ok. Peço desculpa. Continuou. Faz a entrevista. Eu vou tentar citar sem dar muitos erros, porque eu vou ler a ser brutal. Estima-se que metade das transações em Bitcoin são atividades ilegais, num valor de 76 mil milhões de dólares. e que alentam mercados estupefacientes na América e Europa. O BIS, que eu não sei o que é, o que é que é o BIS? É o BIS, é o BIS. É o Bank of International Settlements. Estima que 20% das ofertas iniciais de moeda são fraudes. Justamente, não é a melhor palavra. E eu acabei de ler o tweet errado. Estou a ler o certo. Estás a ler o certo. Esse foi um deles. Acho que o após mais que eu. Era isso que eu ia dizer. Acho que esse não foi o inicial. Depois criticaram o gajo e ele fez double down com outros tweets. Não se calou. De outros argumentos. Não, ele eventualmente calou-se. Mandou três ou quatro postas pescadas e depois calou-se que viu que havia lá várias gente no Twitter que percebeu mais daquilo do que ele. Eu claramente não peguei no melhor Twitter. Depois vou meter aqui a thread inteira para os nossos ouvintes, se quiserem acompanhar. Isto é uma pessoa que está na nossa política, não é? Está na juventude socialista. Ele deve ter planos de subir. É líder. É líder, sim. Ele é líder. Sim, sim. É mais grave um bocadinho. O que é que vocês acham das opiniões deste senhor Miguel e o que é que elas podem querer dizer para nós a médio prazo? Fobrocas? Tu vais de onde fará para mim. Tu também... Para descascar-se e que és tu. Epá, por acaso, não vou descascar muito porque eu descascar lá o gajo na altura. Acho que também não vou estar a bater no ceguinho. Não vale a pena. Epá, é basicamente isso. Epá, o gajo é político. Tipo, eu não tenho muito respeito por políticos do geral. Acho que são um bocado inúteis para a sociedade. Epá, e esse gajo está a fazer carreira política, que é tipo o super sumo das pessoas. Escória, a meu ver. Epá, não me admira. Epá, que ele tenha essa opinião. Ele simplesmente está a fazer copy-paste do Cleo há dois ou três anos, se calhar. Epá, eu não tinha a percepção, se calhar, que a comunidade cresceu, que há mais gente envolvida e, epá, e mais gente com conhecimento. Epá, o que foi bom porque tal como o Miguel Souza Travares e tal como a maior parte de malta que vive um bocado de... Epá, do show business, no fundo. Epá, tipo, acabaram por um track que o gajo não sabe. Epá, não tem conhecimento nenhum. E com o que ele está a dizer é estupidez. Epá, ou seja, a MicroStrategy e a Grailscale iam estar a comprar uma merda que, epá, que metade do valor do mercado é, tipo, é transferido por drug dealers. Epá. Jesus. Epá, pronto. Não sei. E não é isso, é que é tudo fundamentado em factos que são errados. Exato. Desinformação, no fundo. Desinformação, por aí simples. Nós precisamos mesmo de uma blockchain que para estas fake news do que o Miguel que o outro fala porque estes gajos não param e... É muita tudo, meu. É uma tituba de tudo. É uma tituba de tudo. É uma tituba de tudo. Eu prefiro ignorar, seguir em frente e não dar atenção a quem, pá, não merece. Um dos tweets que eu digo é, diz, é preciso regular para que esta valorização não seja só especulação e os consumidores sejam protegidos. Exato. Porto dos consumidores. Porto dos consumidores. Porto dos consumidores. É sempre bom. Eu, em certa medida, concordo que os consumidores precisam de alguma proteção. Agora, não sei se é regular que lá chegamos. O que é que achas? Regulas? É, obviamente, que é regular agora. Não é o que ele está a falar. Ok. Ele não está a falar do mesmo tipo de regulação que eu apoio, por isso. Enfim, pode ir dar uma volta. Ele é um ignorante, como é óbvio. Se quiser aprender, pode mandar um tweet que tenho prazer em falar com ele. Será que nós podemos convidá-lo a vir cá? Acho que o Fubrocas consegue. É, sim. Podíamos dar o direito ao contraditório, não é? Sim, 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 sim. O problema que eu vejo aqui é que, lá está, o que vocês estão a dizer, é uma pessoa a falar de decor sem ter conhecimento e acho que é disso que nós temos medo, que são estas pessoas que vão regular o mercado, que não o percebem. Certo, mas eu diria que, felizmente, não é esse o caso. Exato, exato. Que os reguladores que nós temos estão minimamente informados. Pronto. Exato, não é ao nível desse gajo. Eu tenho um subindo positivo à coisa. Eu, pelo menos, ainda não tive qualquer interação com roadores que tivessem uma mente tão fechada como esse gajo ou que tivessem a seguir as notícias dessa forma. Exato. Eu também não. Sim. Como é óbvio, é pá, e é daquelas cenas que vai sempre haver essa malta que lê as coisas e começa a debitar postas pescadas sem confirmar em vários sítios aquilo que está a dizer. Vai sempre acontecer. Por isso, não me admira que de vez em quando apareça um. Desde que seja só um de vez em quando, está tudo bem. Exato. Não deixa de ser chato, mas sim, desde que seja só um de vez em quando, acho que posso concordar contigo. É pá, não, e depois é assim, lá está. A malta que depois lhe respondeu fez o serviço público em condições porque a maioria não foi como Offbrocas e não o insultou. Portanto, até explicaram porque é que ele estava errado e acho que deu para perceber que pelo menos a criptosfera portuguesa no Twitter está bem informada e está bem representada. Estamos adultos? Estamos adultos no Twitter? A maior parte de nós. Tirando o Offbrocas. Eu por acaso respondi e até tento ensinar alguma coisa, mas... Não. Eu acho que não vale para ensinar essa malta, por acaso. Aliás, eu quero o contrário. Eu quero que essa malta não aprenda para não comprar Bitcoin, porque eu quero que eles não comprem Bitcoin. É um objetivo em mim mesmo. Ah pá, mas se eles comprarem Bitcoin, eles depois vão regular mais no teu sentido. Digo eu. É, está bem. Pá, talvez seja mesmo contra mim em falta. Estás a ver que, como tu dizes, e até é mau para nós. Pá, don't give a shit. Acho que há malta que eu gosto mesmo de ver, tipo, é não ter Bitcoin. Dá mais prazer naqueles não tenham Bitcoin. Pronto, ok. Parece-me bem. Pronto. Já temos... Já temos aqui o Miguel Sousa Tavares como potencial convidado. O próximo vai ser aqui o Miguel Costa Matos. Ambos migueis. Parece-me bem. Para terminar, queria só aqui deixar uma notícia triste, que parece que o... Morreu o Carlos do Carmo. Morreu o Carlos do Carmo. É verdade. Bastante triste. Eu gostava de ouvir o senhor. E o que, Kiko? O MF Doom é um rapper. Esquece. Ah, não conheço. A gente só oufada. Desculpa. Morre um rapper todos os dias. Exato. Somewhere in the world a rapper died. Exato. Exato. Mas pronto. Além do Carlos do Carmo, morreu, ou vai morrer no dia 15, o Open Bazaar versão 1. Ah. Que... Acho que não ia usar aqui. Queres explicar o que é isso, meu? O Open Bazaar é... É um event centralizado. É uma espécie de event centralizado, sim. Mas não é assim tão descentralizado, senão não morria. Exato. A questão está aí, é que pelo menos o Open Bazaar versão 1 tinha que ter suportes da própria... Da própria... Não é incentivo para ocorrer? Exatamente. Não queríamos criar uma moedinha? Não. Pois. Está explicado. Eu acho que o Open Bazaar 2 funciona melhor. Mas pronto. Ah, tá. Eu também não uso. Mas achei que era... Mas não é da mesma empresa? É diferente? É, mas... Mas são incompatíveis. O Open Bazaar 1 não é compatível com o 2. Ah, então espera lá que se calhar eu não... Que eu já não acompanho o Open Bazaar há bastante tempo. O que vai ser... O que vai acontecer é o Open Bazaar 1 vai ser descontinuado e continua a haver o 2. É isso? Exatamente. Foi o que eu percebi. Ah. Então está tudo bem. Pois. Quando ouvi a notícia pensei que fosse pior. Pensaste que é mesmo o Open Bazaar, sim. Exatamente. É um hard fork. É uma espécie. É uma espécie. É uma espécie. Não sei qual é que é o incentivo de utilizar aquilo ou de... Enfim. Para não ter grande sucesso, é pena. Um dos projetos que o Satoshi tinha no início era criar um market acima do Bitcoin. Sim, mas lá está. Aquilo não traz nenhuma vantagem para utilizar aquilo. Em vez do eBay. O eBay melhora-lhe tudo. Exato. Será que é que tu queres daquilo? O problema é esse. Os únicos... Mas não é descentralizado, meu. Exato. Exato. Como se de ser descentralizado resolvesse todos os problemas. Resolve tudo. Foda-se. Resolve tudo, Rickles. Pá. Já pensámos por isso em 2017, Rickles. Exato. Por que é que tu não percebes isso, pá? Exato. Pá. Quem considera que é um OLX sem o OLX? Ah, já. Isso é verdade. Por acaso isso é verdade, é? É verdade. Vamos descentralizar o OLX. Pá, mas o OLX nem faz dinheiro ainda, meu. Aquilo é quase, no fundo, uma empresa... Porque não tem um touro, cara. Ele não tem um touro, na verdade. Devia ter só para touro. Também. O OLX em si se calhar só faz dinheiro com publicidade, não é nada? Provavelmente. Pois, os gajos não cobram fios, cobram. Têm até alguma coisa a primeira. Cobram publicidade nos anúncios. Pois, exato, exato. Se tu quiser. Ah, sim, sim, sim. Podes ter publicidade pago aos teus anúncios. Mas, agora, estás dizer que eles não fazem dinheiro é conhecimento próprio ou estás como o Miguel Costa Marcos? Não, é mesmo. Pá, se calhar agora estes anos já fizeram, mas eu sei que até há, pá, sei lá, até 2018 ou assim não faziam dinheiro. Eles não faziam. Aquilo era... Era com dinheiro deles que... Exato. 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 Por isso é que eu dei o exemplo também no nosso telegrama, comparar com a Wikipedia, porque aquilo corre à base de doações. Exatamente. Exatamente. A Wikipedia é um excelente exemplo de uma coisa que funciona... À base de doações. É um token. Exato. Certo. Sim, sim. Meio descentralizado. Meio não. O conteúdo é descentralizado. Tem uma espécie de hierarquia. Sim, tem uma hierarquia. Já foi mais descentralizado, mas eu percebo que também, pá, obviamente que aquilo tinha que ter uma hierarquia muito mais sólida, pá, muito mais competitiva, senão... Tem que ser governado de alguma forma. Claro. Óbvio, óbvio. Pá, mas atenção que a qualidade da informação lá, tipo, já é muito, muito superada da enciclopédia britânica, por exemplo, por isso. Sim, eu acho que os meus professores hoje em dia já não me diriam para não ir à Wikipédia, que eu considero a Wikipédia de uma fonte. Sim, havia esse meme. Exato, sim. Pá, o único... Por acaso eu escrevo para uns gajos, pá, não posso dizer para quem é que é, mas pronto, mas escrevo para uns gajos que são fora da Europa, e por acaso os gajos aí chateiam como o caralho cada vez que eu uso a Wikipedia. Já me chatearam duas vezes porque não querem a Wikipedia, mas pronto, são escolhas. Pois é isso. Há um certo bloqueio por parte institucional de aceitar a Wikipédia como uma fonte, como outra qualquer, de informação. Sim. Muito e muitas coisas até mais por ser descentralizada. é mais difícil... Pá, eu gosto do meu caso é porque os editores são um tipo pessoal de forums e o caralho e esses gajos normalmente têm assim uma pancada para a Wikipedia. Pois é isso. E malta mais académica e tal, tem assim um bloqueio. Pá, o Wikipédia é bom então. Acho que se lhe falta mesmo um token, vamos fazer um token para a Wikipedia. Sim, voltando ao Open Bazaar, depois é assim, a malta que fez aquilo é malta decente e então não deixam publicitar ou não deixam ter lá artigos ilegais. E então... Mas assim não fazem dinheiro, meu. Pois. Pois. Se já não faziam muito, se já não têm incentivo para as pessoas utilizarem a plataforma, então não tendo coisas ilegais ainda menos. Pois. O Google percebeu que não podia fazer esse caminho. Não querem acabar com o Ross ou o Break ou outros. Mas sendo descentralizado... Eu não estou a dizer que é mal para eles. Sim. É mal para o negócio. Exato. Vamos ver como é que corre o 2. A partida também não vai ser o que vai vingar. Esperamos pelo 3, 4 ou pelo 5. E esperemos que um dia o destes venha a ter sucesso. Mas olha, só pode fazer uma correção, Malman. Por acaso existe uma Wikipedia com token. E é feita pelo... Pá, eu já conheci o gajo agora. Não estou a lembrar do nome, mas é um cabrãozinho daqueles... Mas não é Wikipedia. Hã? Eu tenho a certeza... Não é Wikipedia, é uma merda... Como é que se chama aquilo? Eu tenho certeza que se for ao CoinMarketCap e meter o Wiki que me vai aparecer uma moeda qualquer. Não é o Wiki. Aquilo acaba em Pedia, mas não é o Wiki. É EverPedia ou uma merda de qualquer género. Pá, não sei se é EverPedia. Mas sei que é... O gajo que fez aquilo é conhecido. E pá, aí o projeto já foi mais conhecido, mas aquilo até em 2018 acho que foi mais badalado. Mas já está morto. Pronto, ok. Caros ouvintes, se vocês por acaso se cruzarem com esta moeda que o Fubrocas estava a falar, fique em longe. Não lhe pegue. Exato. É a melhor coisa. Ora, acho que podemos ficar por aqui. Foi um episódio porreiro. Já tinha saudades de falar com vocês. Temos que voltar a fazer isto para a semana, acho eu. Exato. Diz que sim. Partindo neste episódio, façam-nos esse favor e metam aí um gosto ou um gosto na plataforma que estejam a usar para nos ouvir. Se nos estiverem a ouvir no carro, cliquem no power do rádio. Também serve. E pronto, é isso. Bom minar a monarajapul.xgmr.pt, que nós precisamos de vocês. Procurem emprego na Bit.on, que tem lá muitos empregos, agora que a crise é capaz de estar a jeito, que dispem em uma crise. Se quiserem saber alguma coisa de criptomoedas, inscrevam-se na Academia dos Criptonerds. E para comprar Bitcoins, podem sempre contactar aqui o nosso amigo Riclus na Pelusa Digital Assets. Bom trabalho, Malmo. E até para a semana, pessoal. Até para a semana. Adios. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri